a Deus, os pacificadores, eles verão a Deus, então quer dizer, a oração que Jesus faz é uma oração tremenda, é uma oração maravilhosa, uma oração respondida, e a de Javes não fica para trás, porque a Bíblia fala o que? Que Deus concedeu o que Javes havia pedido, e Javes pediu o que? Me abençoa muitíssimo, Javes fala assim, amplia meus termos, Javes falou assim, seja tua mão comigo e livra-me do mal, e a Bíblia fala, Deus concedeu a Javes o que ele havia pedido, a mesma coisa, a oração que Jesus nos ensinou, é uma oração que Deus ouve e te concede, por quê? Porque o próprio Deus que é Jesus é quem te ensinou, você a orar, como eu devo orar? Eu não sei orar, como eu devo orar? Bom, Deus ensinou a gente te orar assim, Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, quer dizer, ele te ensinou como orar, ele te ensinou como entrar na presença de Deus, é você só tem que usá-la, você só tem que fazer dela a tua vida, a tua prática de cada dia de fé, a sua regra de fé, sabe? Agora, o resto são intercessões, intercessões é você falar, Senhor, visita meu pai, minha mãe, visita lá no hospital, na cadeia, no asilo, lá no orfanato, visita lá o jovem debaixo da ponte, visita lá no centro, visita lá, Senhor, na guerra, aí são as intercessões que você faz, mas a sua oração, a sua oração ela começa enaltecendo ao Senhor, Pai nosso que está aí no céu, você está enaltecendo a Deus, engrandecendo a Deus, entendeu? E ali você está honrando e Deus falou o que lá em 1 Samuel, capítulo 2, versos 30, eu honro os que me honram, olha bem, que coisa maravilhosa, eu honro os que me honram, né? O Senhor fala isso, então, quer dizer, quando você está honrando Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, você está honrando o Senhor e o Senhor vai honrar você, deu para entender? É automático isso, é totalmente automático, a minha fé honra a Deus e Deus honra a minha fé, a minha fé honra a Deus e Deus honra a minha fé, então, eu honro os que me honram, diz o Senhor, então, quando você está orando e você está honrando o Senhor, o Senhor vai honrar você, amém? O Senhor vai honrar você, então, quer dizer, a primeira fase da oração é exaltar a Deus, sempre ore exaltando a Deus, adorando a Deus, sabe? Não comece pedindo, não comece fazendo Deus um gênio da lâmpada de soluções e problemas, não, comece reconhecendo que Ele é Pai, que Ele é Senhor, paz, 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 paz do Senhor, Celso desse ano, é isso? Celso desse ano, Irassema Santos Paris, Antônio Veloso, Deus abençoe, todos vocês estão chegando, Thalita, minha sobrinha, Deus abençoe, Pai, Shalom, nós estamos falando de oração mais uma noite, mais uma vez, como orar, como pedir para Deus, como buscar e Deus ouvir a nossa oração, Deus responder a nossa oração, amém? Deus responder a nossa oração, porque a Bíblia fala que pedis e não recebes porque pedis maus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo diz que Ele intercede por nós, porque não sabemos como orar, não sabemos como buscar, então o Espírito intercede com gemido e inespremível por nós, porque não sabemos como chegar diante do Pai, então nós estamos mostrando dentro da Bíblia as metodologias de como buscar a Deus e como orar ao Deus Todo-Poderoso, né? Paz, querida, então o que acontece? Exaltando a Deus primeiro, adorando a Deus, lá em Mateus capítulo 8, capítulo 8, lá em Mateus capítulo 8, a Bíblia fala assim que, a Bíblia fala que havia um leproso, um homem todo cheio de lepra no corpo, e ele vai para o tudo ou nada, ele vai para o tudo ou nada, o que é o tudo ou nada? Ele tinha lepra, e havia uma multidão em volta de Jesus, e uma pessoa leprosa na época, ela era isolada da comunidade israelita, uma pessoa pegou lepra, eles tinham medo da lepra ser contagiosa, eles expulsavam, ela tinha que ficar fora dos muros de Jerusalém, dos portões de Jerusalém, bem distante, bem distante, e havia uma multidão em volta de Jesus, e esse leproso, ele correu em direção de Jesus, e ele correu, e a primeira coisa que ele faz é se prostar e adorar, primeira coisa que ele faz, então para ele, vamos raciocinar, para ele correr até Jesus e atravessar a multidão, as suas lepras estavam cobertas, ele devia estar enfaixado, devia estar com roupa, capuz, no rosto, para que as pessoas não o vissem como ele estava, porque as pessoas iam apedrejá-lo, as pessoas iam matá-lo, porque ele estava quebrando a lei, a ordem, né? Então muitas vezes há pessoas, há pessoas que têm as suas lepras, seus pecados escondidos, e não abrem o coração, porque as pessoas, de vez a ajudar, vão querer te apedrejar, vão querer te machucar, há muitas pessoas que têm medo de confessar os seus pecados, porque não sabem a reação da outra pessoa, se é uma reação de uma mão amiga, uma reação de alguém que está ali como um ombro para você chorar, ou se vai te apedrejar, então muitas pessoas camuflam suas falhas, camuflam suas lepras, seus pecados, seus problemas, até que uma hora um milagre possa acontecer, então esse homem, ele havia perdido tudo, porque com a lepra, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais família, ele não tinha mais o direito de ir e vir, ele não podia mais ir no templo, adorar o Senhor, ele tinha que andar vagando, comer do lixo, comer do que aparecer no deserto, era uma desgraça, uma maldição a vida dele, entende? Então ele foi por tudo ou nada, ou Jesus me cura, ou me mata, não tenho mais nada a perder, eu não tenho mais nada a perder, então agora eu vou para cima, querido, o que acontece conosco? Se você está numa situação crítica, difícil, o que você tem a perder? Não tem mais nada a perder, então se você já bateu em tudo quanto é portas, e nada resolveu o teu problema, é hora de você correr para os pés de Jesus, é hora de você adorar Jesus, como esse homem, ele adorou Jesus, e quando ele adorou Jesus, ele falou, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo, puro, pode me curar, e Jesus falou, eu quero, e ele ficou curado, ele ficou limpo, entende? Então quer dizer, ele soube entrar na presença de Deus, ele soube pedir para Deus, ele soube usar o argumento certo, o teu argumento certo vai honrar você, vai abençoar a tua vida, você está entendendo? É ali que Deus vai fazer o milagre na tua vida, ou na tua casa, ou em quem você está pedindo, você entendeu? Por quê? Porque Deus é pai, porque Deus é pai, Deus, Deus, gente, ele é tanto pai, que você sabia que os judeus procuravam matar Jesus? por dois motivos, a Bíblia fala lá em João capítulo 5, deixa eu ver aqui na Bíblia, João capítulo 5, a Bíblia fala, acho que está no versículo 26, que Jesus, que os judeus procuravam matar Jesus, porque ele quebrantava o sábado, ele quebrantava o sábado e dizia que Deus era seu próprio pai, ou seja, Jesus estava levando uma nova visão doutrinária para a humanidade e para os judeus, o quê? Porque Deus não era só Deus, era Deus pai, uma coisa é Deus, outra coisa é Deus pai, verdade, amor, entende? Deus pai, quando se fala em Deus pai, se fala em intimidade, se fala num Deus perto, num Deus próximo, num Deus de amor, num Deus que cuida, num Deus defensor, porque o que é que o que é que o pai faz? O pai cuida, o pai defende, o pai protege, né? Então, Jesus, ele apresenta um Deus pai, olha só, olha o que que Jesus fala, gente, ó, Então, ele falou Jesus, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer, se mesmo, se não somente aquilo que vier fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também se semelhantemente o faz, porque o pai ama o filho, ele mostra tudo, ele mostra tudo o que faz, a maiores obras, do que estas lhe mostrará, aí ele diz aqui no 15, gente, ó, versículo 15, o homem retirou o sediço aos judeus, que fora Jesus quem o havia curado, versículo 16, o judeus perseguia Jesus porque fazia estas coisas no sábado, mas, porque ele disse que meu pai, até agora, é, trabalha, e eu trabalho também, porque dizia que Deus era seu pai, então, quer dizer, o judeus procurava matar Jesus, porque ele quebrantava o sábado, e porque dizia que Deus era o seu pai, então, o que que acontece, eles tinham inveja de Jesus, eles tinham inveja do Senhor, a apóstola Sibeli colocou aqui, ó, a oração é a chave para acessar o céu, a fé é conquistar o que nele contém, olha aí que show a palavra, a oração é a chave para acessar o céu, é verdade, quando você ora, você acessa o céu, e tem uma frase anônima que diz assim, que a oração é o beijo da terra com o céu, a oração é o beijo da terra com o céu, quando ele se encontra em amor, né, também tem essa frase, mas, a frase é que a oração realmente, você fala com Deus, você acessa o reino, você traz a presença de Deus, você recebe cura, você recebe milagre, você recebe transformação, amém? Arlete Paz, Delcio Paz, o varão, aqui a Macreise Paz, William, Deus abençoe, Shalom Paz, a Thalita, minha sobrinha está aqui, a Fábio, Irene Lopes, Tabernáculo da Unção, também está nos assistindo, Andresa Lia, Deus abençoe, Rita, vamos orar a Lilian Cruvinel, a Rose Oliveira, tem alguém com testemunho já de cura, nessa campanha aqui de oração, que nós fizemos esses dias, tem alguém aqui? Se tiver, você pode aí dar o testemunho, tá, pode escrever o testemunho aí, e se alguém quiser participar no vídeo, é só me chamar, tá bom? Pede uma, ô Delcio, pede um número aí, que eu vou tirar uma palavra para você aqui, pede um número de 1 a 10 aí, Deus, 9, Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, essa aqui é a Tua Palavra, a Palavra que é viva e eficaz, a Palavra que é a mente de Deus, a Palavra que é o Espírito de Deus, Pai, fala para o Teu Filho Delcio, aonde ele se encontra no Brasil, traga Senhor no número 9, em nome de Jesus, Romanos 14,9, Delcio, foi precisamente para esse fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortes como de vivo, Tu, porém, porque julga teu irmão, e Tu, porque despreza os teus, pois todos compareceremos perante ao tribunal de Deus, tá, mas o versículo 9 diz, foi precisamente para este fim, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor dos mortos e dos vivos, Deus está falando aqui, que Ele é Senhor, soberano, sabe tudo, conhece tudo, e Ele está no controle da Tua vida, da Tua causa, Baru Rabá Adonai de Rabachere, eu não sei, qual é a palavra que você estava pedindo, mediante essa, mas se o Senhor diz que Ele é Senhor, e é dizer que Ele é Senhor da Tua vida, e eu quero dizer para você, que está entrando uma vitória aí na Tua vida, sentimental, varão, tá, sentimental aí, e o Senhor também fala para você, vigia, com aqueles que querem te apunhalar, tá, ore porque Deus vai quebrar o laço, vai repreender o mal, tá bom, porque é tempo de Deus te abençoar, eu vejo Deus falando para você de contratos, assinando, te dando vitória, na Tua vida, tá bom, Larabassúria de Calabaxéria, Deus vem abrir portas para negócios, Deus, Deus vem a fazer aí, empresários, empresários, está te ajudando aí na sua empreitada, tá bom, é isso que eu estou vendo, toma posse dessa palavra, tá bom, Aleluia, Aleluia, Amém, Deus, amém, fico feliz, se Deus falou, eu fico feliz, a Fábio pede uma palavra, número 3, é isso, número 3, Fábio, Espírito Santo, Espírito de vida e de poder, fala com a Tua filha, fala com a Fábio, Senhor, naquilo que ela está buscando, olha só, ô Fábio, olha onde abriu, vai devagar Fábio, você pediu um número, depois dessas coisas, o rei Açoeiro, engrandeceu, engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, a Gadita, e o exaltou, ele pôs um trono, acima de todos os príncipes, quem estava com ele, ô, ô Fábio, tem gente aí, que está recebendo honra, mas que na hora certa, que na hora certa, essa honra vai cair por terra, porque Ramã, ele era articulador, e aí o rei honrou ele, mas quando o rei descobriu que ele era falso, caiu por terra, e aí quem merecia honra, foi honrado, quem merecia honra era Mardokai, e Mardokai foi honrado, o que eu quero dizer para você, primeiro, há um choro na tua alma, mas Deus vai honrar você, os humilhados serão exaltados, tá, os humilhados serão exaltados, no vento que você está, Deus vai honrar, Deus vai trazer provisão para a tua vida, tá bom, e quem você acha aí que, ah, que é tal, não se preocupa, na hora certa, Deus vai fazer justiça,